E aí, isso aí? Isso aí? Aí, ó. Tá vendo aí, ó. Como é que é, né? Diz que trabalha, que sofre. Sem vergonha. O jogo é jogado e eu levaria pescado, rapaz. Essa é o que eu esperava, né? Isso aí foi em direta pra bater o... Do Dyson no peito? É. Bonézão? Bonézão. Do Dyson. Ei, ó. Nós jogamos assim, ó. Aqueles tocando aqui que nós jogamos é assim, ó. Se eu fizer esse set, você vai dar o que, Raul Neto? Eu tô... Ah! Na bola dos outros não pode mexer não, viu? Poxa, o Felipe tem um burro de nada aí, ó. Vou por mais na mesa. É isso? Fala, Yasmin. Como é que foi? Pegou teu peixinho? Tá feliz? Tô feliz pra cara. Tá feliz, é. E aí, João Neto? E aí? Tranquilo? Pessoal, finalzinho do último dia. Ficamos três dias aqui na pousada Canabrava. Vou pegar um agora aqui, ó. E o seguinte... Olha aí a presepada, ó. Essas coisas aí que a gente tem que mostrar aqui, ó. Essa é a realidade da pescaria. Finalizando, graças a Deus, tivemos uma excelente... Um excelente final de semana. Amanhã retornar. Agradeço a todo mundo que tenha assistido aí. Já sabe, né? Siga as redes sociais de todos... da DAISEN. Madruga. A Yasmin. João Neto. Ok? Eu. PG. Élder. Sérgio Bravo. Ricardo Sanches. Vocês vão acompanhando tudo isso aí. Vocês vão ver lá todos os lançamentos. Vocês vão ver as fotos. tudo o que está acontecendo... aqui nessa semana de gravação. Tá bom? Então, grande abraço a todo mundo. Tchau. Obrigado. Valeu. Não vai perder isso aí não, hein. Deixa a linha, deixa a linha. Foga a linha, folga a linha. Deixa ele dentro da água. Não vai, não vai, não vai. Não vai. Tentei. Ah, tá bom, parabéns. Obrigada. Pitangueira mesmo. Olha a cara. É? Eu filmei a cara dela. Deve ter ficado bem legal. Eu tentei, desculpa. Não, amor. Não, agora eu me senti mal. Vou botar você na cara de uns 60 agora. Ah, isso senta mal mesmo. Nossa, Felipe, você acabou com o meu peixe. Ai, meu Deus. Ô, pirangueira, hein. Ei, tá tirando dinheiro meu pra fazer os 60. Eu contei o ponto, hein. Tá, quer pegar o... Cadê o... Só não bota ele na garota aí na minha perna aqui, tá? Cadê a... Ah, beleza. E aí, conta mais. Como é que foi a moção de pegar esse grandiosíssimo tuconário amarelo? Para, cara. O meu zíper sumiu. Ah, aqui, ó. Tirei o dedo, né? Tirou o dedão, né? Já era a hora. Tirei. Vai conseguir segurar ele? Sim. Vai se machucar? Não. Nossa, é o que eu acho que ele realmente ganhou em cima da peixe. Não, peraí. Vou fazer aqui, ó. Vai sair fácil, ó. Põe o bugamento aqui. Não se machuca, vai. Peixe pequeno é um perigo. Caralho, que peixe grande, hein, Yasmin? Não, a emoção foi grande. Eu vi. Soltar, vai. É, moçada. Consegui botar os dois para pegar um peixe cada um. Uhul. Felicidade demais dessa vida de guia. Olha, moçada. Finalizando as apresentações dos participantes desta... Loucura que está sendo o final de semana. Temos algum lá, João Neto. O grandioso, gigante João Neto. João Neto tem uma operação em Porto Nacional. Você pousa em Palmas e vai até Porto Nacional. Que eu já pesquei algumas vezes lá com o Victor, né? O João Neto também faz esse tipo de trabalho lá. E... Então, quem quiser o contato dele, eu vou deixar na descrição. Próximo peixe que ele pegar, eu vou pedir para ele falar tudo isso de novo para vocês, tá bom? Tchau. Obrigado. Felipe! Olha aqui. Aqui nós temos o nosso guia João Neto Aventureiro. Pra onde, João? Pode ir reto. Espera aí. Pode baixar ele aí. Pode baixar, pode ir. Ai, uma. Foi. Quase, tá uma talacada. Liga o elétrico aí. Olha ali. E aí é só desliza. Ah, eu sei. Mas é que tem uns tocos que às vezes... Ah, é simbático. Tá raspando. Ó, tá vendo? Tá raspando. Tá raspando? Isso é canabraba. Isso é canabraba. Onde a criança chora e a mãe não vê. Ah, não vai. Esse toco a gente não quer nada. Isso é só o toconaré. Isso é pra buscar o toconaré. Tentando... O toconaré é o que mais tem aqui. Hum... Vários tocos. Agora sai. Vencemos mais uma batalha. Daquele o pau. Vai, tá cheio. Quer que empurra, Felipe? Não empurra, não. Empurra nada aqui, não. Quer que empurra, Felipe? Ó. É nóis. É nóis. O Felipe também, óbvio. Esse motorzinho 15 é guerreiro, hein? Vai, guria. Perdi. Não, tá ali. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Segura firme a linha. Só segura firme a linha. Pega o postar aqui, João. Já vai preparado. Ah, ele tá aí. Tá fora. Beleza. Achei que tava no... Postar, João. Postar, João. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Em cima do banco. Calma que tá bonito. Feixão. Feixão. Feixas. Quem levantou? Quem levantou? Boa. Dá uma fricçãozinha pra ele. Bonito. Aí é Lago Canabrava. É, Yasmin. Uma hora o outro ia sair o peixe. Aê. Bora, põe pra dentro. Nossa, ele é tão bom. Aê, sim. Isso aí, Yasmin. Foi o João que levantou. Desculpa por ter colocado vocês no ponto. Desculpa, desculpa aí. Desculpa aí, desculpa aí. Desculpa aí, desculpa aí, desculpa aí. E a Felipe. Felipe, são difíceis. Olha aí, ó. Na isca que o Bruno falou. Foto. Mas quem falou também, né? Cítrica. Quem falou? Cítrica. Ó, peixe de 58, hein. 56, 58. Isca da Marulha, Alabama. Show, hein. Vamos tirar uma foto aqui, Yasmin. Você vem aqui na proa, tá? Sim. Não sei se é a croca aí. Cuida do teu peixe. Eu botaria aí pra dar uma coisa pra gente arrumar aqui. Não, eu vi que ele não tinha... Ele até sentiu aí, mas não ferrou. É, mas não ferrou. Aqui. Te garante aqui? Pega firme, hein. Caralho, peraí. Aí. Mede rapidinho. Vai pegar outro. Filma aí, Ju. 54. Sério? Aham, mas tá gordo, hein. Tá bem sadio. 54. É, eu chutei 56. Isso aí, 54. Máquina. Vai. Solta ele. Filha teu. Dá azar. Tirar foto e soltar perdida. Bora soltar? Bora soltar? Boa. 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 Aí, o grupo Daizen, fazendo as gravações do comercial e pegando peixe. Isso aí. Vai, coisa linda. E é a fêmea mesmo, não é o macho dele, não. Capaz de ter um macho aí no meio. Um macho com luta lá, olha. Pode ser que seja ele. Pode ser. Pode ser. Olha só. Parabéns. Isso aí é garantir o seu. Tá bom. Não é maior que a minha, mas tá bom. Ha! Ha! Tchau. Obrigado. Minha linha. Não tem outra ali, não. É. O pirangueiro tá sentado aqui. Minha linha tá nele. Tá não? Tá. Tudo enrolado. Dá nada. Dá nada. Vai, vai. Mete o boga nele. Cadê ele? Solta tua linha, Azmin. É, não. Não precisa. Não tem como, tá? E aí, Azmin. Todo mundo. Ô, louca, hein. Toma sua bagunça aí. Ixi Maria. Pera aí. Ó, o alicate. Tira. A minha linha, você pode até torar qualquer coisa. Mas eu acho que dá pra tirar. E aí? Isso que é de quem? Isso que é do Nelson. É do Nelson. Aí, Azmin. Uma hora eu ia conseguir pegar um peixe, né? Opa, desculpa. Não era pra ter dito isso. Foi mal. Três Marias, pessoal. Três Marias. Com o Yasmin Zanon. Você joga a linha pra cá que eu arrumo essa banzeira aí enquanto você... Vai na régua. É verdade. E aí, Yasmin. Qual que é a emoção aí de pegar um azulão? Ah, filho. Tava atrás desse bicho, hein. Olha só que lindo. Isso aí. Parabéns. Tava atrás dele. Vocês sabem como está a régua? Aqui, ó. Ah, tá. Vamos... Vamos ver como vai dar aqui. Já está difícil. Eu chuto 47. 47? 46 que eu vou chutar. 46. 46. 46. É, boquinha bem fechada. Isso aí. Top. Soltar ele agora. Opa. Vai lá. Oi. Isso aí, gente. Isso aí, Armin. Parabéns. Tchau, gente.